Olá, eu sou a Marilaine, sou matemática, com mestrado e doutorado em matemática computacional e faço parte da equipe de pesquisadores que desenvolveu a plataforma SPCovid InfoTracker. O principal objetivo dessa plataforma é disponibilizar tanto para a sociedade quanto para mídias, comunidade científica e também poderes públicos, informações acuradas e detalhadas acerca da COVID no estado de São Paulo. Além disso, nós buscamos entender a dimensão da COVID em todos os municípios, através da visualização de dados, séries temporais e também de projeções a curto prazo. Nós estamos construindo uma base de dados robusta e abrangente, com dados atualizados diariamente, direto da fonte municipal. Então, no dia que acontece o dado, no dia que ocorre o novo óbito ou o novo confirmado, e o município atualiza isso no seu boletim, nesse mesmo dia, esse dado é atualizado também em nossa plataforma. Desde 26 de março, que nós atualizamos os dados, que nós coletamos esses dados, e conta com 92 municípios, representando aproximadamente 35 milhões de habitantes, de pessoas, ou aproximadamente 92% dos óbitos ocorridos no estado de São Paulo. A plataforma conta com oito páginas, distribuídas da seguinte maneira. Na página 1, tem o sumário geral de cada município, com indicadores gerais, indicadores do dia, e alguns índices estatísticos e taxas. Já as páginas de 2 a 5, trazem tanto séries estatísticas e temporais, acerca de dados de confirmado, notificados, suspeitos, óbitos e internados, trazem comparação entre alguns municípios e também um sumário da evolução da Covid por cidades. Então, tem um ranking com municípios que mostram maior crescimento de óbitos, de casos, de recuperados e de internados nos últimos sete dias. Já as páginas de 6 a 8, não trazem mais dados separados por município, mas sim por departamento regional de saúde ou por sub-regiões. Nas páginas 6 e 7, nós temos uns rankings e comparativos entre essas sub-regiões. E na página 8, nós temos a projeção para os próximos sete dias para cada sub-região. Então, nós mostramos o número de reprodução do coronavírus, que indica a velocidade com que o vírus está se reproduzindo, a capacidade que uma pessoa tem de transmitir o vírus para outra pessoa, e projeções em relação aos casos ativos, óbitos, recuperados, letalidade e até ao número efetivo de reprodução. A plataforma tem sido divulgada amplamente em diversos veículos de divulgação, tanto municipais, regionais, estaduais e até nacionais. É isso, então. Eu agradeço a oportunidade e agradeço a todos pela atenção. Quem quiser acessar a nossa plataforma, está disponível em spcovid.net.br. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto